A gente sofre muito com a berne, com a bicheira. Ah, quando morre um animal, vamos supor, morreu um animal. Esse animal morreu e caiu lá, né? Por exemplo, igual agora, recentemente teve uma chuva de pedra aqui, né? Choveu pedras de gelo aqui, o granizo, choveu e acaba nessas pedras muito grandes e acaba matando muitos passarinhos. Encontrei vários passarinhos mortos pelo ambiente. Esses pássaros mortos caem no ambiente, alguns animais se alimentam dele, né? Alguns animais maiores e tal, gato e tudo. O animal morto se alimenta dele e os que não se alimentam, fica lá. Como que ele decompõe? Muitas dessas moscas, vem, botam os ovos ali, as larvas dessa mosca, a bicheira, decompõe o cadáver daquele animal morto. Então, parte da função de decomposição de matéria orgânica, sejam de frutas, sejam de animais mortos, decomposição dessa matéria orgânica são as moscas. Beleza? Vocês estão comigo ou não? Digita aí 22222. Nossa, tem muita gente aqui, o pessoal não dá um joinha. Caramba! E eu não apertei o play da outra live aqui. Então, pessoal, digita aí 22222, está tudo bem aí com vocês? Áudio e imagem? Vamos lá, bora lá, participa comigo. Não fiquem miguelando um joinha para mim. Então, basicamente, essas funções das moscas. Então, se eu quero eliminar as moscas, eliminar o que atrai essas moscas e acaba isso, mosca varejeira. Então, se eu quero eliminar as moscas, eu preciso primeiro eliminar o que atrai essas moscas. Matéria orgânica e flores, frutas, tudo isso atrai essas moscas. Então, como que eu vou fazer isso para eu eliminar essas moscas ou para eu repelir essas moscas no meu ambiente e na minha casa? Uma coisa que é muito engraçada é se você tem vidro em casa, objetos refletidos, refletivos na sua casa, você vai ver que o lugar onde tem muita iluminação, lugares que são muito claros, lugares que têm uma luz muito forte, lugares que têm muitos flashes de luz, eles espantam as moscas. As moscas, elas gostam de ser camufladas, como a maior parte dos animais no ambiente. A maior parte dos animais da natureza, eles procuram sempre meios de andar camuflados. Então, onde a mosca vai buscar estar? A mosca vai buscar estar lugares pretos, lugares sombreados, lugares que não estão expostos à luz solar. Então, esses são os lugares que vão atrair as moscas. As moscas, elas gostam daquilo que é preto, mas elas não gostam da luz solar. Se eu pegar uma camiseta preta e eu colocar no sol, a mosca não vai lá. Agora, se eu pegar uma camiseta preta e eu colocar na sombra, e eu colocar num lugar sombreado, ela vai sentar exatamente no lugar preto. Então, aqui a gente já entende que, se você tem cães, cães tigrados, ou mesmo cães pretos, você vai ver que os cães pretos, animais e pelagem preta, atraem mais as moscas, porque a mosca disfarça, o preto disfarça mais a mosca, e o preto fica mais quentinho, fica mais morno, e isso atrai as moscas. Então, quanto mais luz, se eu sei que as moscas gostam do preto, se eu sei que as moscas gostam de lugares sombreados, quanto mais luz eu colocar no ambiente, mais afastado terá essas moscas. E aí tem uma simpatia, que eu conheci com alguns antigos, andando pelo norte do Goiás, subindo o Goiás, uma simpatia que eu aprendi com algumas pessoas antigas lá, que é para você espantar as moscas, uma forma simples de você espantar moscas, de estábulos, de síntios, de fazendas, de casebres, de canis, de cães, o que você faz? Você cria luz nesses ambientes. Então, por exemplo, quanto mais luz entrar no lugar, melhor vai ser. Então, por exemplo, aquelas telhas transparentes, para poder entrar mais iluminação no ambiente, você pode pegar sacos plásticos, pega saquinho plástico desse transparente, saco plástico, embalagem plástica transparente, você enche de água, e dá um nó na ponta. E você pendura esses sacos com água, sacos com água, saco transparente com água, você pendura ele nos esteios, ou nos caibros do canil do lugar. Porque pouca luz que bate nesse saco plástico, o saco plástico com água, ele reflete a luz. E isso faz com que as moscas acabem saindo de lá, porque elas não querem ficar em lugares iluminados. A mesma técnica funciona quando você pega CDs, sabe aqueles CDs antigos? Hoje não usa mais CD, né? Mas você pega CDs, ou espelhos, né? Espelhos ou CD, a parte refletiva dele, você coloca, espalha ele por lugares onde você quer espantar as moscas. Na beirada de canil, beirada da parede e tal. O fato da luz solar bater, a iluminação bater nesses CDs, ou bater nos espelhos, vai refletir para todos os lados, conforme os ângulos, isso espanta também as moscas, porque vai iluminar demais, e quanto mais iluminado tiver o lugar, mais as moscas vão embora. Então, se você pega um canil, que metade é telhado coberto, e metade é a área solar, que a gente chama de solário, e você espalhar CDs na área solária, ou seja, ele vai refletir a luz da área solar para dentro da área sombreada. Isso vai espantar essas moscas. CDs, espelhos, ou mesmo esses sacos plásticos, sacos plásticos. Outra coisa que funciona também é a garrafa PET, essas garrafas PET brancas, brancas não, né? transparentes, garrafas PET transparentes, tipo essa da Coca-Cola, tira a embalagem, enche de água, e você pendura essa garrafa PET com água, em lugares que você quer que reflita mais luz, e ele vai acabar eliminando também, eliminando não, mas vai afastar a presença das moscas. Garrafas de vidro também funcionam, você pode colocar água dentro da garrafa de vidro, e espalhar garrafas de vidro na região de muros, e isso vai aumentar a luminosidade do local, e isso acaba ajudando também a espantar moscas, tá? Então, uma das formas simples e fáceis da gente conseguir eliminar moscas, iluminando melhor o ambiente, tá? Existem no mercado também aquelas luminárias com luz ultravioleta, aquela luz negra, ou a luz azulada, a luz, essa luz é uma luz que atrai as moscas, tá? E geralmente, próximo dessa lamparina, que o pessoal, essa luz, eles colocam uma, uma, alguma, alguma coisa que possa matar essas moscas, inclusive aquelas coisinhas de choque, tipo aquelas raquetezinhas de choque, é uma energia de baixa frequência, que emite um curto circuito quando a mosca entra, sabe aquelas raquetes que o pessoal usa para matar as moscas? Tipo aquilo, o pessoal coloca atrás dessa área dessas moscas, dessas luzes, e atrai a mosca, a luz mais amena, né? As moscas gostam desse tipo de luz mais fraca, porque elas não gostam de alta luminosidade, são atraídas por essa luz ultravioleta, e elas acabam morrendo, quando entram em contato com essa parte de choque, tá bom? Vocês estão gostando até aqui? Deixa eu ver, edita aí, 3, 3, 3, 3, 3, deixa eu ver. E aí, a gente tem também, algumas coisas naturais, que a gente pode utilizar, nos nossos animais, né? A gente tem, a gente tem, por exemplo, limão, cravo, canela, são 3 ingredientes naturais, que sozinhos, eles já tem uma ação repelente, tá? Alho também, Então, limão, cravo, canela, alho, tá? 4 ingredientes naturais, que sozinhos, se só colocar, cravo, canela, limão, limão cortado no meio, ou limão cortado em estrela, né? Quando você corta ele em 4, o limão, canela, cravo e alho, eles já tem um efeito repelente também, então você espalhar esses alimentos, nas áreas onde você quer espantar as moscas, vai ter um efeito positivo, você vai acabar espantando, tá? Só que, a medida que o tempo vai passando, esses alimentos vão secando, né? O limão seca, murcha, o alho seca, murcha, aí o cravo, você tem que estar sempre hidratando ele, colocando ele em algum potinho, com álcool, ou algum potinho com alguma coisa hidratante, né? Pode até ser água, canela e cravo, com um pouquinho de água, ou, pode misturar eles, um pouquinho de limão espremido, com um pouquinho de cravo, um pouquinho de canela, e coloca na mesa, coloca em cima do muro, coloca próximo do canil, e isso vai ajudar a espantar essas moscas também, porque fica exalando esse cheiro, canela, canela, cravo, laranja, laranja não, é limão e, e o alho, tá? O alho você pode cortar ele, vai cortando ele, ou pode macetar ele, misturar também com um pouquinho de água, água e álcool, o álcool, ele tem a função de evaporação, tá? Ele ajuda a dispersar no ambiente, muito desses odorizadores que você compra em casa, essas varetinhas de bambu, essas varetinhas de palitinho de madeira que você coloca em casa, muito desses odorizadores, odorizadores de ambiente, e eles possuem, ele possui aquele, o álcool na sua composição, porque o álcool ele ajuda na evaporação do príncipe ativo ou da essência, tá? Assim como essências comerciais, você pode comprar essências comerciais, citronela, eucalipto, alfazema, lavanda, são também essências que também tem um efeito repelente contra moscas e mosquitos, tá? Então você pode misturar essas essências com um pouquinho de álcool, colocar no potinho para evaporar, você pode utilizar ela, até mesmo uma coisa que eu gosto muito, barbantes de algodão, cordas, pode pegar corda, de seda mesmo que seja, compra corda, pedaços de corda, qualquer loja agropecuária, tá? De algodão é melhor que ele fixa mais a essência, mas você pode pegar barbantes, tá? Barbantes de algodão ou cordas que seja, você corta pedaços de um metro, por exemplo, você imerge essa corda, esses barbantes, essas cordualhas, você imerge ela, umedece bem ela com essas essências, mistura, faz a essência que você quiser, com um pouquinho de álcool, imerge, você pendura esses barbantes no lugar onde você quer espantar essas moscas, ou você pode pegar o barbante e passar o limão, nesse barbante e pendurar no lugar, você pode passar o cravo, fazer a essência de limão, cravo, limão, cravo, canela, espreme um pouquinho e passa esse suco, passa todos os ingredientes juntos, forma esse suquinho e você passa em barbantes, espalha pelo lugar onde você quer espantar as moscas, elas também vão embora, tá? Tanto essas essências, quanto esses produtos naturais, vão ajudar para você a eliminar essas moscas, espantar essas moscas do lugar, do ambiente. Inclusive essa essência, e essa técnica do barbante, você pode comprar aqueles barbantes, barbantes grossos, tem aqueles barbantes grossos, parece um, sei lá, dá um, que dá menos, dá uns 6 milímetros, 8 milímetros, você compra por milímetro, esses barbantes, a grossura dele em milímetros, é medido, 8, 10 milímetros, acho que não tem de 10 milímetros, mas deve ter de 6, 8 milímetros, pega um barbante desses, e você imerge ele, você pode fazer uma coleira com esse barbante, o barbante imerso nesse suco de limão, cravo, canela, alho, e você passa, deixa ele ali curtir um pouquinho, e amarra, dá um nó no pescoço do cachorro, uma coleira com barbante de algodão, e vai ter o efeito repelente, tá bom? Para quem, principalmente para quem quer algo natural, e não quer ficar gastando, para quem mora em sítio, chácara, fazenda, não quer ficar gastando com as coleiras repelentes do mercado, ou com os produtos lá, os Advocate, Advantage, Max 3, você pode utilizar esses produtos. Existe também o NIM, o NIM também tem um efeito inseticida e repelente, tá? Você pode comprar ele, a essência de NIM comercial, você compra, encontra para você comprar, e tem também a árvore de NIM, talvez você possa comprar uma muda, até consultei recentemente, compre uma muda lá no Mercado Livre, do NIM, e tem um NIM, se você tem um ambiente grande, se for para você ter árvores, então tem uma árvore de NIM no seu quintal, na sua casa, ou mesmo outras plantas, a própria citronela, a erva cidreira, são formas de a gente conseguir eliminar, ou espantar as moscas, de forma natural, você tendo a árvore, tendo as plantas, tendo as ervas na sua casa, você pode utilizar constantemente, para fazer essas soluções, tá? Uma outra coisa que muita gente me pergunta, e realmente funciona, eu fiz o teste, e funciona, é o... vinagre, vinagre de maçã, também tem efeito repelente, tá? Na verdade, o odor cítrico, esse odor mais ácido, ele é que é o responsável, por espantar as moscas, e é por isso que, quando você vai em um restaurante, você vê que as moscas, elas estão concentradas, concentradas na área quente, na área dos alimentos, na área das carnes, e elas não ficam quase na área das saladas, né? Porque geralmente, você coloca do lado das saladas, você coloca o potinho com vinagre, o potinho com tempero, né? Aqueles condimentos, e aí as moscas, elas não gostam desses cheiros, desses odores, desses cheiros mais fortes, né? Os cheiros de condimentos. Então, tudo que é condimentado, o vinagre é uma das formas, da gente condimentar a alimentação, ela acaba espantando a mosca. O de maçã é o mais conhecido, é o mais usual, mas outros vinagres também funcionam, tá? O vinagre de limão, por exemplo, também tem uma ação positiva com ação repelente. Então, você pode fazer uma, você pode fazer uma mistura de, com esses produtos, você pode misturar entre eles, e fazer essas essências, para você poder colocar nos lugares aí da sua casa, tá? Uma outra coisa que funciona também, eu já fiz o teste e funciona, sabe aqueles queimadores repelentes repelentes que você compra, tipo SBP que você coloca na tomada, só que aquele que tem um refil de líquido, de óleo, você compra o óleo, né? Da SBP no mercado, né? E custa caro, custa, sei lá, uns 20 reais, cada refil daquele. E ele dura, em média, aí uma semana, um pouco menos de uma semana. Você pode utilizar, quando acabar aquele refil, em vez de você comprar outro refil, você guarda aquele potinho, porque ele dentro dele tem uma vela, uma vela tipo um, é tipo uma madeira, tipo uma cerâmica, essa vela, ele funciona como filtro, apenas para trazer o produto do fundo daquele potinho, para o queimador. Esse queimador nada mais é do que uma resistência, que você coloca na tomada, e ele fica aquecendo aquela resistência. Quando aquece, evapora, né? Então você evapora os óleos e a essência que está ali dentro. Você pode abrir esse potinho, e colocar essas essências que eu estou explicando. Você pode comprar essas essências comerciais, misturar com um pouquinho de água e álcool, e colocar nesses potinhos, e deixar na tomada. Ele vai ficar mandando constantemente esse produto, essência de citronela, essência, pode colocar água, álcool e cravo dentro desse potinho, e ele vai ficar exalando esse cheiro de canela, esse cheiro de cravo, esse cheiro de alho no ambiente. E isso acaba espantando as moscas, e você pode colocar inclusive na área de canil, porque são todos produtos naturais, nenhum desses produtos vai causar nenhum tipo de mal, nenhum tipo de problemas mais sérios para o seu animal, tá? Coisas que você tem na sua casa, tá? Então, simples e funcionam para você poder eliminar. Principalmente essas moscas. Inclusive, o alho, o alho você pode utilizar ele puro, passando, fazendo uma pastinha de alho, maceta o alho no macetador, e você pode passar na ponta das orelhas, aquelas moscas de ponta da orelha, você pode passar. Foi essa dica que eu dei para a pessoa que eu atendi a semana passada, que estava com muitas moscas na ponta da orelha. Falei para ela fazer a coleira com barbante de algodão, com a essência, de ninho ou de esses outros produtos. O alho é um produto muito forte, e acaba exalando bastante. Você pode inclusive, o alho na alimentação corriqueira do cão, ele acaba também ajudando a própria secreção do corpo do cão, vai eliminar o alho, a secreção da lágrima, a secreção nasal, essa secreção normal do corpo do cão, quando ele se alimenta de alho constantemente, vai já ter um odor mais forte, e isso vai acabar espantando as moscas. E você passando essa pastinha de alho na região das orelhas, ou você pode misturar esse alho batidinho, você pode misturar com algum outro creme hidratante que você tenha, para virar uma pastinha mesmo e passar. Também nessas regiões, onde você está vendo que as moscas estão vindo, base da cauda. E o vinagre também pode ser utilizado como aqueles contagotas, algumas gotinhas de vinagre puro pelo corpo do animal. Diariamente você pode pingar algumas gotinhas pelo corpo do animal, não é passar o vinagre, encharcar o seu cão com o vinagre, mas você pode pingar algumas gotas do vinagre no corpo do seu cão. E essas essências que eu expliquei, você vai misturar com um pouco de água, você também pode borrifar pelo corpo do seu cão. Citronela, eucalipto principalmente, também pode ser utilizado nessa finalidade. Só que quando você for borrifar no seu cão, é apenas a essência e a água. Aí você procura as essências que são hidrossolúveis, não usa essências com álcool para espirrar no seu neon, para passar diretamente no corpo do seu cão. Tá bom? E essa dica do barbante, imerso com a essência nos lugares, ajuda muito, funciona muito bem. Essa dica da coleira funciona muito bem. E tem uma outra técnica que eu uso e funciona também, é aquela, sabe aquela, só que aí é um produto químico, é um produto já que é inseticida. Que é o quê? Aquelas espirais verdes, sabe aquela espiral verde, que você acende e ela fica soltando uma fumacinha? Tipo um incenso, uma espiral verdinha, que você acende e ela fica soltando aquela fumacinha? Você pode pegar aquela espiral, coloque em um potinho com água, deixa ela descansar ali um dia, algumas horas, umas quatro, cinco horas, ela vai soltar o principativo daquela espiralzinha verde, vai soltar o principativo dela, que é inseticida, ele vai soltar naquela água. E aquela água, você emerge os barbantes de algodão. E você pega aquela água, e você coloca o barbante de algodão imerso naquilo, e aí você vai pendurar esses barbantes de algodão nos lugares onde você quer que as moscas morram. E aí as moscas vão morrer quando elas entram em contato com essa essência, com esse produto. Porque você está tirando o principativo dessas minhoquinhas verdes, passando para a água, e da água você emerge no barbante de algodão, e esse barbante fica pendurado, as moscas adoram ficar.